Antes de eu começar a fazer esse vídeo, só gostaria de avisar que eu estou surpreso, que algumas pessoas estão me inscrevendo no meu canal, isso é muito bombástico pra mim. E melhor ainda, eles são youtubers, e eu vou deixar o link aí embaixo na descrição pra ajudar eles, e também eles possam me ajudar. E eu vou também deixar o link do meu discord pra ver se eles vão aceitar, e a gente também gravar um vídeo de amongians, ou freefights, coisas tal. Então, bora pra gameplay. E aí galerinha, aqui é Faixas Games, e hoje eu estou apresentando mais um vídeo no meu canal. Hoje eu apresento pra vocês um novo jogo chamado Naruto Ninja Calcing. Eu gostaria de trazer porque eu estava sem criatividade no momento, então, tanto faz. Eu só quero jogar esse jogo e tentar zerá-lo, literalmente. É a única coisa que eu quero fazer. Mas sério, bota aí nos comentários alguns jogos que eu posso jogar. Porque, tipo, nossa, eu que medo de escolher o Sasuke, mas tanto faz. Mas sério, bota alguns jogos pra eu botar nos comentários, botem alguns jogos nos comentários pra poder jogar. Porque eu estou sem criatividade no momento. Vamos ler a história. Vamos ler a história. Tá, eu entendi um pouquinho da história, mas tanto faz. É tipo o começo. Tá, eu estou com uma shuriken. Pera aí. Tá. Tá. A eu uso pra pular e B pra atacar. Ok. Entendi. Vamos lá. O R eu posso tacar com a shuriken. Cadê essa mulher? Mata ela. Pronto. Isso aqui seria o Sempô, né? Aquela arma que o... Nossa, eu esqueci o nome. Tipo, eu era um amigo dos apos. Eu vou botar aí no vídeo mesmo porque eu esqueci o nome. Ai. Isso aqui seria... Tá. Deu pra sacar. Tá. Aqui eu tenho que pular e pegar essas coisas. Entendi. Agora tem que voltar sem morrer, né? Deixa eu ver se vocês quiserem que eu traga umas... Tá. Se vocês quiserem que eu traga uma série, deixa aí nos comentários, sério. E deem like no vídeo. Porque eu tô sem criatividade no momento. Toma. 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 Tá. Já entendi. Ai. Vamos lá. Pula. Epa. Aqui. Pronto. Você tem um coração? Ah, uma vida. Meu Deus. Eu tenho uma vida só. Tá. Se eu segurar bem, eu lanço o especial. Osumaki... Os... Naruto, Osumaki e Barreiro. Ah, mas só isso. Tá ok. Pera. Mata ela. Pronto. Aqui tem outra passagem secreta. Vamos ver o que tem no final do túnel. Ah, tem kunais. Boa. Dá mais um upgrade. Tipo, dá mais dano. É o que eu li, né? Meu Deus. Tá. Caraca, velho. Que medo. Eu não consigo mais subir. Pronto. Consegui. Ai, meu Deus. Sai daqui. Não, sério. Sai daqui. Sai daqui. Você tem que usar o Jutsu Sexy, né? Jutsu Sexy. É assim que se derrota ele. Oh, meu Deus. Eu vou ter que repetir toda a saga de Naruto, é sério. Ah, tá bom. Tá. Quanto foi o tempo? 4 e 56 minutos. Peguei 7. Tá, entendi. Ok. Nossa, eu nem li. Ah, dane-se. Eu não quero saber da história mais. Pera aí. Esse aqui é simbô, né? Tá no céu. Ah, tá pra pegar as aves. Entendi. Como é que as aves... Bora com isso. Como é que eu vou? Não entendi. Como é que eu vou passar aqui? Eu não entendi muito bem. Eu não quero passar. Eu não quero apertar a conta. Eu não entendi. Nossa, que jutsu. Eu sou pelão, hein? Eu só quero passar. Deixa eu passar. Ah, agora eu entendi. Pera aí. Ninja. Morra, ninja. Pera, já entendi. Tá, entendi. Tá, vou pegar. Não! Tô confundindo de pular. Tá, não tenho mais nenhuma vida. Boa. Boa, Naruto. Boa. Boa. Erra tudo. Não, seu ninja. Ai, 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 ai. Ah, entendi. A Kunai é contra... É boa com shuriken. Entendi. Pera. Tá. Meu Deus. Tá. Toma. Pronto. Pera aí. Deixa eu tentar de novo. Aqui. Pronto. Naruto. Agora pula, Naruto. Rinata, porra. Tela, me dá alguma... Eu não entendi muito bem. Vamos continuar? Tem um ninja ali. Ai, ai. Vamos usar o jutsu. Uzumaki. Naruto. Uzumaki. Barreje. Moreu. Vamos passar logo essa fase mesmo. Pera. Depois eu gravo o Minecraft, mas é porque o Minecraft não tá funcionando. Esse é o problema da minha vida. E vai ser assim mesmo. Vou ter que gravar esses joguinhos besta do passado. Eu sou velho, eu não ligo. Tem que passar aqui? Acho que sim, é. Nossa, tem que passar a fase inteira, bora. Ah, muito baixo pra passar. Eu odeio isso. Eu não entendi, Kakashi. Ah, tem que correr só. Ah, não tem a Inu. Tá, ok. Eu tenho que lutar contra ela, sério. Não, não. Pula. Pula, Naruto. Ai, eu fui derrotado. Vamos usar a nossa técnica secreta. Não. Eu fui derrotado. Como é isso é possível? Corre, Naruto. Corre. Corre. Esse é o nosso pé. Não consegue fugir. Não. Ai, uma batalha difícil. Tô perdendo. Brita-vinda a minha... Ah, porra. Para de me bater. Usa o seu Jutsu Transferência de Mente. Eu vou perder pra Inu. Não, isso é crime. Ah, velho. Não. Eu fui derrotado. Tá, vamos de novo. Eu já aprendi como ela funciona. Agora, eu tenho que acertar os socos, né? Pronto, pronto, pronto. Pera. Fode do Jutsu. Vamos lá. Vamos usar o Jutsu agora. Ah. Pronto. Pringue lá a parede. Ah. Essa é uma batalha muito difícil para mim. Eu não consigo aguentar. Ah. Ganhei. Chupa essa, mundo. Já passei de novo na outra fase. E eu vou parar por aqui porque serve a muito chato passar essas fases inteiras. Deixar o vídeo muito grande. A gente vai pra próxima fase que é... Não. Não quero ir. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero. Então, deixa um like, se inscreva no comentário. Ativa o sininho para ter vídeos melhores. Porque o começo é sempre ruim. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.